Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Diogo Tô chegando aqui no nosso escritório de falsificação de documento Vamos começar mais esse novo esquema Nosso escritório é esse aqui Vamos entrar Beleza, vamos dar uma olhadinha na área Aí, que vazio Vamos entrar em lixo agora Preparação Vamos coletar uma sacola São seis quilômetros de viagem Vou dar uma acelerada pra não ficar muito longo Vou dar uma acelerada pra não ficar muito boa Eu vou dar uma acelerada pra não ficar muito boa Eu vou dar uma acelerada pra não ficar muito boa Eu vou dar uma acelerada pra não ficar muito boa Bom, já estamos chegando aqui Próximo do nosso objetivo Vamos ver Olha, olha isso Entrar devagar Entrar devagar E aí Tranquilo, cadê isso? Ali, uma mala ali Beleza Vamos embora daqui Vamos sair voado Quase que eu passo direto 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 Quero ver se isso tudo vai dar dinheiro mesmo Beleza, chegamos aqui Quase que eu passo direto 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 E é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo Valeu Valeu E aí 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 E aí